Convido a fazer uso da palavra o deputado Carlos Jordi. Bom, a todo momento nós vemos a oposição à esquerda criando narrativas repetidamente, dia após dia, quanto o presidente, mentiras, comentando fatos distorcidos. Eu ouvi aqui mesmo hoje um deputado do PT novamente falando essa mentira de que o presidente Bolsonaro acabaria com o Bolsa Família. E pelo contrário, o presidente Bolsonaro vai turbinar o Bolsa Família, torná-lo 50% com valor mais alto. E ele falando que Lula vai fazer, Lula fará e que Lula vai fazer acontecer. A única coisa que Lula fez no Brasil foi roubar. Fazer o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Eu não sei no que esse pessoal se pauta para achar que Lula vai se tornar presidente novamente do Brasil. Será que essas pesquisas? Porque essas pesquisas para mim parecem a mãe que fala para o seu filho feio que ele é lindo e ele acredita. Porque as verdadeiras pesquisas que nós estamos vendo são nas andanças pelo Brasil. Enquanto o presidente Bolsonaro viaja para qualquer canto no Brasil, ele é ovacionado, seguido por milhares de pessoas, as pessoas o aplaudindo, querendo abraçá-lo. Lula tem ido para todos os cantos, inclusive até para o Nordeste, e lá ele é ignorado, é tratado com indiferença. Lula não é nem de longe comparado ao que se está vendo nessas pesquisas. E o que tem se visto, na verdade, a partir dessas andanças do Lula, ele falando muita besteira. Falando muita besteira. Falando, por exemplo, que os militares se acham superiores e mais honestos, como se fosse difícil ser mais honesto do que o Lula. Falando que, aliás, ele teve um surto de lucidez, em que ele disse que existem milhões de pessoas que nunca roubaram como ele, que não roubaram como ele, como ele fez. Disse num surto de lucidez. Uma confissão. Aliás, falando em besteira, em confissões, tivemos hoje outra confissão. Lula confessando que roubou e por isso foi preso, teria sido preso. E nós vimos um vídeo hoje, de três meses atrás, em que Dirceu dava uma entrevista e falava que a facada havia sido um erro nosso. Ele venceria em 18 com tudo o que aconteceu ou, em liberdade, elegeria o Haddad. A possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, que impedisse isso. Ou erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro. Palavras dele. A facada no Bolsonaro foi um erro nosso. Por isso que José Dirceu, por todos os seus crimes, já deveria estar preso. Foi solto, mais uma vez. Mas agora ele deve ser investigado por essa sua fala criminosa, essa sua confissão de ter participado do atentado contra Bolsonaro, um dos maiores atentados contra a nossa democracia. Por isso estarei fazendo a notícia crime, a PGR, a PGR, para que se abra uma investigação contra José Dirceu, por ter confessado ter participado dessa facada contra o presidente Bolsonaro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.